E aí, eu sou o Fari e no vídeo de hoje vamos falar de Iolos. Galera, eu vi muita gente summonando no banner do Iolos e sinceramente aquelas primeiras 20 summons ali, muita gente não pegando absolutamente nada, galera. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham, se vale a pena, eu vou até ir pro meu servidor Fênix aqui, o que vocês acham, cara, se tá valendo a pena esse banner ou se é um banner flop, é um banner que não vai te dar recurso. Porque vamos lá, galera, eu vi realmente muita gente aí no YouTube summonando e a galera também no Discord e dando testemunho do banner e tal e olha, realmente essas 20 primeiras summons aqui, ó, essas 20 primeiras summons aqui, realmente tá complicado, tá complicado, a coisa tá difícil. Eu tô aqui com 28 mil diamantes, então eu conseguiria zerar todos os dias deste evento aqui do Iolos, porém agora, cara, eu estou muito na dúvida mesmo, se tá valendo a pena estar summonando nesse banner aqui e eu gostaria da opinião de vocês. Deem o testemunho de vocês, digam se vocês já summonaram aí no banner do Iolos e se summonaram, se vocês pegaram alguma coisa que realmente faça a diferença, porque aqui, vamos lá, nós temos o rate up, né, o rate up seria um rate up normal, Então a gente tem aqui a possibilidade de pegar um cavaleiro 5 estrelas, que é 4.8%, e aqui 47.6, 47.6, então é o padrão do jogo, né, aqui nós temos o funcionamento, né, de como que funciona e tal, e aqui tá dizendo que é mais provável que o Iolos, né, ele esteja com um rate up. E também que, ao fechar 60 invocações, tu vai pegar o Iolos, então, se aqui são 6 dias, né, tu pegaria, ó, são 6 dias aqui embaixo, então tu pegaria 2 cópias do Iolos, fechando 60 summons, 2, 2x, né, 2x10 a cada dia, já que aqui também tá dizendo que eu posso comprar diariamente, ambos os dois, então, seriam 20 por dia, né, seriam 120 summons. Pegaria dois Iolos, mas e aí, cara, e o resto dos personagens, né, e aí, eu vou conseguir pegar cópia do meu leão também, eu vou conseguir pegar cópia, entendeu, então eu queria ver com vocês aí, me deem um testemunho de vocês, e eu vou tá sumonando na live, tá, estão umas 17 horas aí, espero vocês na live pra tá sumonando junto, espero também que vocês estejam gostando dos conteúdos, Vai sair aí o quarto episódio da série do Diário de um Azarado, e cara, essa série tá muito top, e no quarto episódio eu vou tá mostrando a minha posição em cada um dos rankings, tá, eu vou tá mostrando onde que tá a minha posição aí, no avanço da história, no... Na outra dimensão, na aprovação de cavaleiros, vou tá mostrando tudo, e ó, rapaziada, vocês vão se surpreender com o que o Aldebaran, né, e o time de terra tá fazendo. Bom, eu queria mostrar pra vocês é isso, tamo junto, deixei a opinião de vocês, eu quero mesmo saber como que tá o banner aí, pra mim ficar mais confiante, ou flopar mesmo, e não ir nesse banner. Tamo junto, valeu é nóis, e até o próximo vídeo.